Coronel, o período pandêmico surgiu, eu vou falar sobre algumas coisas aqui, não levem para o lado político, pois não é, a gente vai falar de forma técnica sobre o assunto. No período pandêmico, um político utilizou-se de um remédio constitucional, um ADPF, ADPF 635, que foi atendida por um ministro, em que limitava as operações policiais em comunidades ou favelas, como você quiser chamar, durante o período pandêmico. O que me causou estranheza, porque eu entendo como policial que o melhor momento para fazer uma operação é o momento em que as pessoas estão abrigadas nas suas casas ou já estão no seu território, só está ali na rua quem quer confrontar a polícia. Então, para a população talvez seja até mais seguro que as operações policiais aconteçam quando todos estão resguardados naquele lugar onde a gente se sente mais seguro, que é dentro da nossa casa. Então, surgiu a ADPF 635, limitando e impondo uma série de regras quase que tornando impossível acontecerem operações policiais especificamente no Rio de Janeiro, porque parece que aqui todo mundo quer se meter um pouquinho. Às vezes o cara é deputado lá do Estado, na ponta do país, o cara quer interferir na segurança pública do Rio de Janeiro. De que forma o senhor acha que uma decisão está aqui, qualquer político tem, que se é a vez dele fazer, se está no nosso ordenamento pátrio, que vá lá e faça. Mas que converse antes com quem entende sobre o assunto, com um técnico no assunto, se não tem gente, se você acha que o fulano não é bom para isso, consulte outro ou outro, consulte o superintendente da Polícia Federal, o secretário ou chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da PM, consulte até mesmo de outro Estado, mas consulte alguém que seja técnico. Comandante, o senhor que viveu isso, de que forma que uma decisão como essa, tecnicamente falando, atrapalhou? Deu tempo deles se concentrarem mais, deles criarem mais contenções, comprarem mais armamentos, treinarem mais o seu pessoal? E logo após isso teve uma operação no Jacarezinho, que o Rafael citou, que eles estavam com seteira, com uma contenção maior, e depois teve a operação do BOP junto com a PRF no Complexo da Penha, como é que foi esse pós-ADPF 635 voltando a atuar nas comunidades? Eu falo muito sobre esse assunto, é um assunto importantíssimo. A gente, dentro do contexto, a Polícia Militar, ela precisou se adaptar ao processo, que é uma ordem, e você tem que cumprir, e a gente teve que se adaptar à realidade da DPF 635. Eu, na época, quando surgiu a DPF 635, eu comandava um batalhão de área, o 41º batalhão. E, realmente, eu te vi ali, exatamente dentro da área, o que aconteceu naquele primeiro momento, a diminuição da movimentação na rua das pessoas, mas depois, automaticamente, as pessoas voltaram às suas rotinas normais, ainda mais numa área como aquela. Então, a percepção, ela foi, como você está ali no dia a dia do batalhão de área, você acaba não tendo muito entendimento das ações. Você estava, no mínimo, ali, querendo cumprir sua meta, estabelecer suas diretrizes de comando. E, quando eu chego no BOP, realmente me deparo com essa situação. Anteriormente, você fazia as operações e você, às vezes, reportava para o teu chefe. E o BOP, nesse sentido, já era muito mais adaptado, porque a ação do BOP é sempre programada, programada, autorizada. Diferente, às vezes, de uma operação de uma área, antes da DPF. Às vezes, o próprio comandante demandava a ação. Então, o que foi a DPF M335 dentro de uma análise que a gente fez na corporação? Nós tivemos que criar um manual. Então, esse manual está sendo discutido, ele tem mais de 120 páginas para entender o que é uma área vermelha, o que é uma área amarela, uma área verde, como a gente vai se comportar. E algumas coisas dentro dessa ação, olha, a DPF trouxe pontos positivos e pontos negativos para a segurança pública do Rio de Janeiro. O que eu destaco positivamente foi até a aproximação nossa do Ministério Público. Assim, todas as ações, como a gente precisa informar anteriormente e depois de fazer um relatório, a Polícia Militar se aproximou mais do Ministério Público. Então, alguma ação, algum tipo de questionamento, às vezes, era feito contato direto. Comandante, aconteceu isso e eu gostava desse contato, porque eu sempre desficava para a autoridade, para o promotor de justiça e falava assim, doutor, nesse ponto eu preciso até ir para o depoimento, porque eu fui o homem que deu a ordem. Então, eles estavam cumprindo a determinação do comandante. Então, o comandante faz parte do processo. Então, nesse ponto foi a melhoria da comunicação no Ministério Público. A outra questão positiva foi muita integração com a força. Eu passei a fazer todas as operações grandes com a CORE. Então, vocês viram aí, praticamente, Fabrício é um grande amigo meu, a gente discute muito esse assunto. Então, ele mesmo, a gente tem, às vezes, até uma... A gente diverge um pouco dessa opinião da DPF M335, que a CORE reduziu muito a operação. Aí o meu amigo aí... Então, Fabrício aí... Isso aí é a união para sempre. Joga na tela ali, joga na tela sozinha aí para... Nossas unidades são irmanadas hoje. Isso aí é uma cena bonita de se ver, cara. Eu falo para o Fabrício que nós somos irmãos gêmeos que foram separados na maternidade. Então, a CORE e a BOP são praticamente a mesma estrutura. E hoje nós nos encontramos e somos unidos. Daqui, né? Falcão sempre caveira. E sempre a gente está junto nas missões. O Fabrício se tornou um grande amigo meu. A gente discute muito segurança pública. E ele falou... Com a DPF, a gente diminuiu consideravelmente as operações. A Polícia Militar, não. Ela foi o inverso. Ela passou a fazer mais a operação. E para nós, a operação foi... A operação passou a ser mais bem planejada. Então, as ações tinham necessidade de mais efetivo, mais blindado, mas a operação perde um pouco da questão do sigilo natural, mas diminui também o dano colateral. Então, dentro dos aspectos negativos, foi exatamente a migração de criminosos de outros estados da federação. Isso aí realmente... Para onde eu viajo? Hoje eu tenho contato do Goiás, de Alagoas, do Pará. É bom mencionar, né? Eu falei até a questão do Alfa Bravo, do meu amigo Matias. E foi o pessoal... Ele mobilizou uma estrutura do Pará com policiais civis do Pará que vieram aqui para a Cora e fizeram uma ação no Salgueiro para eliminar uma liderança do Pará que estava controlando o crime daqui do Rio de Janeiro. O cara deu ordem de execução de mais de 40 servidores de segurança pública. Ali, ô, Fabrício. Um grande abraço ao Coronel Oeirá e a toda a equipe do Bó. Esse é amigo. Esse é meu irmão mesmo. Esse é um grande amigo, grande irmão. E eu respeito muito a Core. Hoje a gente tem uma vantagem imensa porque hoje a gente compartilha informação, treinamento, equipamento, e somos uma única força. Não existe distinção. Então, quando a gente está num combate, é igual. Fabrício, você vai por aqui, eu vou por aqui. E lá a gente se encontra. O resultado é uma bandeira conjunta. A gente fez uma bandeira das duas unidades. E a gente comemora muito isso. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Foi a integração com a Core. Não só com a Core, mas com a Polícia Civil. Hoje eu tenho contato com vários delegados, amigos meus, que ajudam e colaboram com a nossa unidade. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. Eu acho que foi uma grande marca do meu comando. A CIDADE NO BRASIL